Oiê! E muito boas-vindas à imersão Descubra-se na Cerâmica. A partir de hoje, nos próximos três dias, eu vou te guiar num caminho incrível que vai te levar ao encontro do seu propósito, das suas metas e do seu papel enquanto aprendiz ou profissional de cerâmica artesanal. Essa imersão aqui é composta por três aulas gravadas, uma live especial no último dia e mais uma aula bônus, a que você vai poder ter acesso com as palavras-chave que estão inseridas ao longo das três primeiras aulas. Além desse conteúdo incrível, no final de cada uma das aulas, a de hoje, amanhã e depois, eu vou te propor desafios que vão te levar à reflexão, à projeção e ao planejamento do seu perfil, do seu papel enquanto ceramista, seja ele por hobby ou por profissão. Através desses desafios, você vai descobrir como que a cerâmica se encaixa na sua vida, qual que é a sua real relação com ela e como que você pode tirar o melhor proveito desse ofício maravilhoso para você poder ter leveza, criatividade e até mesmo lucratividade nos seus dias. A cerâmica, ela pode sim ser um hobby terapêutico que vai te ajudar a ter paz de espírito e respiro no meio de uma vida atribulada, como ela também pode ser uma profissão extremamente gratificante que te permite unir paixão com ganhos suficientes para sustentar o teu ar. E também realizar os seus sonhos, é claro, eu te garanto isso. E isso tudo só depende de você, de você querer e fazer isso acontecer. Ao final dessa imersão, eu vou te apresentar ainda uma oportunidade incrível de fazer parte da nova turma do meu curso utilitários na prática, um curso de formação em cerâmica utilitária com foco em modelagem manual. Ele é feito para pessoas que estão começando agora ou que já fazem cerâmica, mas precisam daquele empurrãozinho extra, sabe? Para engrenar na produção. Esse curso, ele é com base em teorias fundamentais, muita prática e exercícios que vão desbloquear a sua criatividade para você poder desenvolver a sua própria linguagem e expressão para você criar a sua marca, montar seu ateliê. Mas sobre essa oportunidade que eu vou abrir para você, eu conto lá no final da jornada que a gente vai fazer junto nos próximos dias. Agora, o nosso objetivo é eu levar até você o seu eu no universo da cerâmica, sem compromisso nenhum. Então vem comigo que a gente vai descobrir juntas quem é você na cerâmica. E para começar, eu quero te contar quem sou eu, Cíntia, nesse mundo de argilas e altas temperaturas. Bom, muito prazer, eu me chamo Cíntia Sarmento, eu sou paulista naturalizada em Curitiba, Paraná, vim para cá com 6 anos de idade. Aqui eu cresci, me formei em design gráfico e de produto. Eu tenho dois filhos pequenos, o Nicolas, que vai completar 2 anos em abril, e o Matheus, que completa 4 anos em maio. Eu também tenho 3 gatos, o Oliver, a Amor e a Catarina, e duas escolas de cerâmica. A Vida Feita a Mão, com sede presencial aqui em Curitiba mesmo, e a VFM Play, com sede no universo online acessível a milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Eu vou te contar um pouquinho da minha história, assim você vai compreender quem sou eu na cerâmica e como é que eu cheguei até aqui. Eu venho de uma família de fazedores. A minha mãe, ela pinta e borda, literalmente, e maravilhosamente. Ela é a precessora da arte na nossa família. Ela também costura e faz mil outras coisas manuais. Preferencialmente quando o veículo dela é tinta ou tecido, ou os dois juntos. O meu pai, ele é da madeira, do barro, e da música também. Meus filhos têm o privilégio de brincar com ferramentas e carrinhos feitos pelo vô, pelo tio, enfim. A minha mãe também tem o privilégio de pintar muitos copos e vasos torneados pelo meu pai. E eu tenho a inspiração incrível de persistência e dedicação no meu pai. Os meus irmãos também vão nessa linha. O mais velho, ele é o único formado em artes. Ele é desenhista, ilustrador, grafiteiro e tatuador. Enquanto o segundo, ele ama a marcenaria artesanal e faz arte com reaproveitamento de madeiras nobres que ele encontra largadas aí pelo mundo. Nenhum de nós tem uma formação artística, exceto o meu irmão mais velho. Nós somos todos de áreas técnicas. Meu pai é engenheiro, a minha mãe se aposentou como gerente de vendas. E meu irmão do meio é economista e empresário de um jardim de infância. E eu sou do design, que me levou ao marketing, ao universo digital, ao desenvolvimento de interfaces, aos projetos 3D, enfim. Em 2015, quando eu me vi passando mais de 8 horas por dia na frente de um computador, de frente de uma tela, criando coisas que nunca seriam palpáveis no mundo real, eu adoeci. Adoeci de verdade. Em 2016, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença degenerativa do sistema nervoso central. E essa minha nova companheira de vida, a esclerose, trouxe consigo para a minha vida uma urgência em fazer o que me faz sentido de verdade. Foi nesse momento, ali no final de 2015, durante o meu processo de diagnóstico, que eu conheci a serênica. Primeiro era o meu hobby, a minha terapia, que aos poucos se tornou a minha profissão. Foi de forma gradativa e natural. Eu fui emergindo no mundo que, aos poucos, há anos atrás, exigia muito esforço e autodidatismo para ser penetrado. Eu patinei muito para aprender o que eu queria. Cerâmica utilitária. Quando os lugares que ofereciam aulas tinham foco exclusivo em cerâmica artística. Mas eu persisti e atingi os meus objetivos técnicos e estéticos. Tanto que eu comecei a chamar atenção pelo meu trabalho. E com isso vieram as aulas. Eu descobri cedo a minha vocação pelo ensino. A minha habilidade com didática e que hoje eu reconheço ser realmente muito boa. A autoestima meio capenga que, nessa pessoa, me limitou bastante de ver isso antes. Mas, depois de tantos elogios espontâneos de alunos ao longo de anos e anos, eu posso dizer com muita tranquilidade que Deus me deu o dom da didática. E eu amo ensinar, gente. Eu sou um livro aberto e eu tenho muito prazer de levar possibilidade criativa e conhecimento para todos os meus alunos. Sejam presenciais ou online. Com o tempo, eu, junto do Carlos, que veio trabalhar comigo a partir de 2018, a gente concluiu que a cerâmica era um mundo de possibilidades inacessíveis para muita gente. E, a contragosto de muitas pessoas, a gente começou a ensinar a cerâmica online. A gente escutou muitas vezes que era uma falácia, uma enganação o que a gente estava fazendo. Bom, isso era antes da pandemia, né? Até porque, em 2020, quando o mundo foi obrigado a interagir pela internet, a gente já tinha começado a ensinar a cerâmica através de vídeos no YouTube. A gente já tinha inúmeros projetos no papel de cursos e séries documentais. A gente investiu muito. Foi tempo, esforço e dinheiro para levar a cerâmica para cada vez mais pessoas. E a gente sente de coração. A gente se sente, né? Parte essencial no boom que a cerâmica artesanal teve nos últimos anos aqui no Brasil. Se tornando um ofício conhecido por muita gente. Uma possibilidade acessível para cada vez mais mãos. E junto da pandemia e de toda essa expansão do ensino online e de cerâmica, eu também me tornei mãe de dois menininhos, como eu falei agora há pouco. E a maternidade exige tudo da gente, né? E nesse tudo eu deixei de escanteio a produção de cerâmica para focar no que precisava nesse momento, que eram as escolas presencial e online. São escolhas que a gente tem que fazer, já que o tempo, a energia e o espaço mental são recursos limitados. Coisa que quem é mãe entende muito bem, não é mesmo? E aí? Novamente, ali em 2023, eu me vi presa num trabalho burocrático, em frente de telas de computador, de gestão de negócios, como eu havia estado anos atrás. E alguma coisa dentro de mim estava gritando pela necessidade do tão valoroso fazer manual. E com isso eu tomei algumas decisões extremamente significativas. Para reformatar minha vida, minha carreira, de forma a acomodar nos meus dias esse ofício que eu tanto amo, que é ser ceramista, além de tudo. O processo da maternidade também me emergiu nesse universo paralelo das crianças pequenas. E nesse momento em que eu tô falando com vocês, eu tô voltando desse mundinho exclusivo de mãe para me reencontrar enquanto pessoa e profissional. Para retomar ou reafirmar as minhas paixões, os meus desejos, reassumir os meus projetos, traçar novos objetivos pessoais fora da maternidade. E é aqui que eu estou hoje, muito grata por ter esse caminho incrível trilhado nos últimos anos como uma base sólida para as minhas novas decisões. Grata pela cerâmica ter sido tão bondosa em sustentar o meu lar durante esses anos, em que os meus filhotinhos ainda são tão pequenos e que eu pude ter qualidade e disponibilidade para estar com eles nessa fase tão importante ali até os dois aninhos. Hoje eu posso escolher diminuir o meu negócio, porque sim, é isso que eu tô fazendo com a escola presencial. Porque eu quero ter mais qualidade de vida, mais tempo para os meus filhos, para mim, para os meus projetos pessoais, que incluem voltar a produzir coleções limitadas de peças de cerâmica utilitária, que é a minha paixão. É intenso, né? Eu sei. Mas é a minha história. E eu posso dizer que hoje eu, na cerâmica, sou empresária, professora, mentora e uma eterna aprendiz. Esse que é o meu lugar agora. Onde eu quero estar é incluir nessa descrição o meu papel como ceramista novamente. A produção, a mão na massa, a criação, pesquisa, assim, de forma mais dedicada. Esse é o meu objetivo. E eu te digo que para isso acontecer, eu tomei decisões difíceis para mudar a escola presencial para uma casa, onde eu vou poder ter o meu ateliê de produção e um estúdio da VFM Play junto. E de quebra, eu ainda vou morar no mesmo imóvel. Com tudo junto, eu tô reduzindo também os meus custos, eu também tô otimizando o meu tempo. E dessa forma, em breve, segundo o meu cronograma, eu vou ter tempo e condições para voltar a produzir, que é o que eu quero. Mas, para não deixar só para depois, eu também peguei dois projetinhos de produção com peças pequenas, super personalizadas e em pequena escala, que tem tudo a ver com o meu estilo e com o meu propósito e o que eu quero para as minhas peças. Assim, eu não desanimo e eu mantenho foco no meu objetivo final. É como um gostinho do que vem para diante. E esse é o meu movimento para chegar onde eu quero estar. É exatamente isso que eu quero propor para você, nessa imersão aqui. Uma análise do seu agora, uma definição do que você quer e um plano de ação de como chegar lá. Então, bora lá comigo. Mas antes, pega aí papel e caneta e anota a palavra-chave da aula de hoje, que no final da imersão, juntando as palavras que eu vou te soltar ao longo de cada uma das três aulas gravadas. Você vai poder usar para desbloquear o acesso a uma aula bônus incrível, em que eu vou te ensinar como montar um ateliê compacto, que você pode manter dentro de uma caixa organizadora, independentemente de você ter um espaço dedicado só para a cerâmica ou de você morar numa casa pequena e ter zero espaço para você poder começar a fazer suas peças mesmo assim. A palavra-chave da aula de hoje é CAULIN. Já anota aí na agenda para você usar lá no último dia da nossa imersão para desbloquear a aula bônus. E agora que eu já te contei quem sou eu na cerâmica, eu quero iniciar a sua jornada. E para isso, a gente vai começar nessa primeira aula com o primeiro passo, claro. Compreendendo o que a cerâmica exige de nós e como que o nosso perfil pode se encaixar nas diferentes possibilidades desse ofício. Quais são então as principais habilidades que alguém precisa ter para fazer cerâmica? Tem alguma ideia? Bom, na verdade, para fazer cerâmica enquanto pessoa, as únicas coisas que você precisa mesmo é estar vivo e ter como modelar um punhado de barro. Você não precisa nem de mãos. Conseguindo modelar o barro, você já está no caminho. Veja que aqui eu não vou falar sobre ferramentas, sobre recursos e equipamentos. Eu estou falando exclusivamente de você, de mim, de qualquer um que queira fazer cerâmica artesanal, enfim, para qualquer fim. E fora essa definição muito sincerona e objetiva, eu sei que você está esperando algo mais específico e detalhado. Então, eu escolhi as principais características que eu considero essenciais para quem quer fazer cerâmica artesanal. A número um é ser perseverante. A cerâmica, como qualquer outro ofício, como qualquer outra coisa nova na vida, tem uma curva de aprendizagem que ela precisa ser percorrida. Você não vai pegar um pedaço de argila pela primeira vez e fazer uma peça linda que você viu na internet. Você vai demorar, muitas vezes, anos para chegar no seu objetivo. Isso é normal. Você não pode se frustrar com isso. Eu duvido que você não, sendo da área de saúde, você consiga pegar a veia de alguém com uma agulha e puncionar sangue com maestria depois de uma única aula de duas horas. É uma habilidade que requer prática. E mesmo depois de você conseguir realizar a tarefa, você fazer ela de forma que o paciente não sinta dor ou que você consiga tirar sangue de um idoso, de uma criancinha que tem as veias fininhas. São habilidades que vão demandar muita prática. Muitos erros e muita frustração. Então, a gente se frustra com esses erros, né? Então, me diz por que você imagina que com a cerâmica vai ser diferente. Número 2. Ser humilde. Assumir que você não sabe te dá a perspectiva de que está tudo bem errar e está tudo bem dar errado. Ser humilde vai te poupar de muita decepção. Eu te digo que a cerâmica tem a mesma quantidade de chances de dar certo do que de dar errado, tá? É meio a meio. E são incontáveis as variáveis que podem fazer a sua peça ser tudo menos o que você queria que ela fosse. Impor a sua ansiedade num material tão singelo e ao mesmo tempo tão nobre quanto argila é pedir para se frustrar. Você vai precisar primeiro aceitar que você não sabe para depois se permitir conhecer. E por fim, aprender a trabalhar junto desse material. A habilidade número 3 é ter curiosidade. Agora sim, eu posso te dizer que a cerâmica é infinita. São tantas, mas tantas, mas tantas possibilidades que dá pano para algumas encarnações, eu costumo brincar. Então, a curiosidade é um motor que vai te levar a vasculhar esse mundo e com perseverança e humildade você vai poder se permitir aprender sempre. Seguindo essa jornada de coração e mente abertos para as novas possibilidades. Parece muito subjetivo, né? Mas eu te digo que as habilidades técnicas, você tendo perseverança, humildade e curiosidade, você aprende. É só definir que é isso que você quer e começar do começo, pequenininho, continuar a caminhada um passo depois do outro, sem pular etapas, ok? Bora deixar a ansiedade de lado que ela não vai te levar a nada além de frustração. Mas, como eu sei que existe um ser ansioso dentro de você, eu também separei aqui uma forma de a gente olhar para diferentes perfis na cerâmica, os principais que fazem a cerâmica ser um hobby ou que levam a gente para um objetivo profissional na cerâmica, tá? Enquanto um hobby, fazer cerâmica requer de você as habilidades que eu acabei de mencionar e eu posso adicionar a elas mais uma, que é a leveza. Levar as coisas de forma leve é o que vai te fazer usufruir desse teu hobby de forma realmente prazerosa, meditativa, terapêutica. Deixar que as coisas fluam no ritmo delas é essencial quando a gente está trabalhando com argila. Inclusive, essa observação da passagem do tempo é uma das maiores lições que a gente pode tirar desse fazer. Então, se permitir sentir o tempo das coisas é exatamente a cereja do bolo aqui. Você trazer toda a angústia e ansiedade do mundo digitalizado, robotizado, automatizado que a gente vive, pra dentro desse lugar que deveria ser o seu santuário, não vai te permitir usufruir do melhor que a cerâmica pode trazer pra tua vida. Com o tempo, você vai sim conseguir fazer as peças lindas e incríveis, pra você poder usar na sua casa, presentear amigos ou até mesmo ter aquele hobby com direito à renda extra, porque um parente ou um amigo viram aquela caneca que você fez e querem uma igual. Você que escolhe essa jornada. Mas antes de mais nada, se permita aprender. Explorar possibilidades. Observe os momentos da argila, dê acabamentos com qualidade, pelo amor de Deus, e não saia produzindo 10 pratos na sua primeira aula, só pra depois você se frustrar que todos empenaram e ficaram cheios de rachador embaixo. Isso acontece. Conheça os materiais, os processos, pra depois você criar projetos com um fim específico. E eu repito, se permita aprender. Se você tá aqui, é porque você não sabe tudo. Então vai com calma. Não tem por que apressar. Agora, se você quer colocar a cerâmica num outro patamar, ou de profissão, a gente vai um pouquinho além. Eu acredito que antes de você chamar a cerâmica de profissão, antes de você criar uma marca e sair vendendo suas peças, antes de você comprar equipamentos caros, como é o caso de um forno e um torno, você precisa primeiro passar pelo caminho que a gente acabou de conversar. Você, mesmo que já esteja assim com os olhinhos no futuro, um futuro lucrativo, você precisa entender o que que é, de onde vem, pra onde vai a argila, a cerâmica, o vidrado, o engobe, a queima, quais são os processos, quais os erros comuns e como que você faz pra corrigir, quais as formas possíveis de fazer e o que que você não pode fazer pra você definir qual material, qual caso você usar cada coisa. Esse é o básico. E eu já te adianto que eu posso te ensinar sobre tudo isso, mas depois a gente fala mais dessa possibilidade, beleza? Fato é que não dá pra você vestir um jaleco e sair por aí, você chama de médico, sem anos de estudo e prática, não é mesmo? Então, não assuma que dá pra fazer isso na cerâmica também. Bora estudar e praticar muito, pra você conseguir desenvolver a sua linguagem, a sua forma de trabalho, construir o seu ambiente e a habilidade diferencial aqui nesse momento. Bora estudar sobre gestão, meu povo. Ai, mas Cíntia, eu quero fazer cerâmica pra não ter que olhar uma planilha nunca mais na minha vida. Eu sou de humanas, eu quero mudar de área porque eu não aguento mais lidar com a parte burocrática do meu trabalho. Então, meus amores, se essa é a sua angústia, já pare e desconsidere trabalhar com cerâmica, ok? Faça cerâmica por hobby se o que você busca é apenas a parte prazerosa da coisa. Vai por mim. 100% dos meus colegas de trabalho, incluída eu, que efetivamente tem a cerâmica como seu ofício principal, a sua profissão, passam metade, se não mais da metade do seu tempo gerenciando um negócio. A gente não fica o dia inteiro fazendo, cerâmica. E quando a gente tá falando em um pequeno negócio, uma eu presa, como a gente costuma brincar, você vai precisar adquirir habilidades com marketing, ou seja, fotografia, redação, gestão de mídias sociais, contabilidade, gestão financeira, precificação de produtos, logística. Se você precisar de um assistente, você vai precisar aprender sobre gestão de pessoas, gestão de tarefas. Gente, o buraco é bem mais embaixo. Mas se é isso que você quer, começa aprendendo a fazer cerâmica. É o básico, tá bom? E como diz a minha mãe, mesmo que você vá contratar alguém pra fazer a faxina pra você, se você não sabe como limpar um banheiro, você não vai saber orientar e nem cobrar o banheiro limpo de quem você contratar. Então, é mais ou menos por aí que a música toca. Primeiro a gente aprende, pra depois a gente fazer disso um ofício. Beleza. Aqui você já entendeu que como objetivo de ser um hobby ou uma profissão, pra fazer cerâmica, a primeira coisa que você precisa efetivamente aprender é fazer cerâmica. E eu quero te contar um pouquinho sobre os desafios desse caminho, pra que você compreenda a importância dessa estrada e também pra que você se sinta motivada a continuar aqui comigo. Sobre as argilas. É muito comum que a gente não saiba qual argila escolher logo no começo, né? As argilas ou as massas cerâmicas, elas são realmente várias e cada uma delas tem a sua característica estética e técnica. Cada uma delas é ideal pra um tipo de trabalho e precisa ser tratada de uma forma específica pra entregar pra gente o seu melhor potencial. Estudar a respeito de argilas é o primeiro passo que eu posso te recomendar. A modelagem das peças, né? Conhecer técnicas de modelagem básicas é imprescindível e você não precisa escolher uma delas e morrer nela. Você pode variar, você pode mesclar as técnicas pra criar uma linguagem própria tua. Mas antes de sair por aí e ir assim, inventando moda, aprende a técnica em si. Eu costumo dizer, com Pavo Picasso e outros artistas de renome me respaldando, que antes de você subverter a técnica, você precisa ser mestre na técnica. Do contrário, você vai ser mais uma pessoa que justifica uma peça mal feita como algo rústico. E não, gente. Por favor, bora fazer serémica com qualidade. A prática e a repetição são as suas melhores aliadas aqui. Passamos para as queimas, então, né? Entender sobre queima é algo que requer muita observação. É algo que nem todo mundo pode fazer, especialmente no início, quando a gente faz queima nos fornos de outras pessoas. Mas compreender tecnicamente o funcionamento de um forno e os processos pelos quais as peças de argila passam ali na sua transformação, até elas se tornarem cerâmica, é simplesmente obrigatório, porque é só isso que a gente faz. Sem queima, não existe cerâmica. E compreender esse processo te dá muito mais autonomia e condições de ser o dono da sua própria produção. Passamos para as decorações, a parte bonita da coisa, né? Seja com esmalte cerâmico, seja com engobe, com corante, com óxido, com textura, com aplique, relevo, baixo relevo. Então, assim, o universo das decorações, na minha opinião, é o que faz mais, que mais te apresenta alternativas e, ao mesmo tempo, é o que mais te oferta a possibilidade de criação de uma linguagem própria para as suas peças. Mas se prepare para muitos testes. Esmaltes e esmalteção, por exemplo, são uma etapa que pode fazer uma peça meia boca ficar incrível, como também podem fazer uma peça incrível ser destruída em segundos. Só abrir o forno e falar, não deu boa, né? Geralmente, é que nessa etapa aqui, muitas ilustrações acontecem pela minha experiência de sala de aula. Então, você ter um relacionamento, assim, com a sua produção é muito importante. E se tem uma coisa que eu posso te recomendar é teste tudo numa peça de teste, não na sua peça final, ok? Assim, só para garantir que vai dar tudo certo. Eu poderia continuar falando aqui para vocês o dia inteiro sobre esses requisitos básicos e as minhas recomendações, mas eu entendo que o que eu falei até agora deve estar assim, ó, fervendo na sua cabeça. São muitas reflexões sobre se você tem ou não a resiliência, a umidade, a criatividade necessários. Se você realmente está se permitindo colocar a cerâmica nesse lugar de oásis na sua vida, sem transpor todas as angústias, a ansiedade para dentro dela. Se você está realmente disposto a gerenciar um negócio, se é isso que você está pensando. Por esse motivo, eu vou te deixar com o nosso primeiro desafio dessa imersão. No final dessa aula, eu quero que você preencha o teste que eu criei para descobrir qual que é o seu perfil na cerâmica. A ideia é te mostrar, te dar um norte, né? Te mostrar se você realmente está no caminho que você se propôs a seguir ou se ele faz sentido mesmo para você. É um teste super legal, porque depois de responder algumas perguntas no final, você vai ter um resultado, dizendo qual o estágio de maturidade na cerâmica que você está. O link para você responder está aqui embaixo desse vídeo. Amanhã, a gente vai dar sequência nessa nossa jornada e eu vou te contar sobre um conceito que se chama o caminho do meio. É uma proposta adaptada do budismo para o universo profissional, de forma para a gente poder alinhar a paixão pelo nosso ofício a um negócio lucrativo, que pode te trazer inúmeros benefícios para a vida, ao mesmo tempo em que pode sim ser um trabalho remunerado. Se você está buscando por isso, fazer da sua paixão pela cerâmica uma profissão, não perca por nada a aula de amanhã. Se você quer ter a cerâmica como um hobby, esteja comigo também, pois a teoria do caminho do meio se aplica a qualquer realidade, para você poder trazer mais sentido e paz para a sua vida. E por hoje é isso, gente. Agora é com você. Preencha o teste, o seu perfil na cerâmica, que está aqui embaixo. Assim que o vídeo encerrar para amanhã, a gente está com o resultado em mãos na aula. Isso vai te ajudar muito a concluir essa imersão, tendo um plano de ação traçado para atingir os seus objetivos na cerâmica. Sejam eles quais forem, tá? Um beijo para vocês e até amanhã. Muito obrigada. De verdade, foi delicioso. Teve momentos que foi assim, tipo, meu Deus do céu, quanta coisa para fazer, mas foi muito gostoso e só aumentou a paixão. De verdade, eu já comprei o de prato, porque eu falei, eu tenho que aprender a fazer esse negócio. Então vamos estudar mais sobre pratos e quero continuar fazendo o que eu puder, porque foi delicioso, realmente. Bom, muito bom. Eu senti que eu entrei, uma coisa que eu nunca tinha vivido, que era essa coisa que as pessoas sempre falavam, não, esse estado de flow, que você se concentra tanto em algo que você meio que esquece o mundo que está à sua volta. Eu consegui fazer isso no curso, então... E Cintia, de verdade, as suas dicas são fenomenais. Acho que tem uns macetes, assim, de só você para dar para a gente mesmo. Muito obrigada, de coração. Obrigada a você, Guriel. Eu estou emocionada. Hoje eu estou olhando minhas peças e pensando assim, gente, três meses, não sabia nada. Tive duas aulas presenciais antes de começar esse curso com uma outra pessoa. Eu sabia pegar a massa, amassar e fazer assim. Era um negócio que eu não sabia nada. Quando eu vi minhas peças, quando eu vi as coisas todas saindo, principalmente depois do forno, né, da pintura e tal, quando eu vi a frase da Germana, quando ela falou assim, eu vou fazer o curso porque eu vi que vocês não sabiam nada que você está fazendo, né? Então o curso vale a pena ser feito. Então, eu acho que essas coisas, é, lógico, né, tem trilhões de coisas para aprender e agora eu quero aprender cada vez mais. Mas é uma coisa muito diferente. Foi muito, Cintia. Foi, assim, uma diferença gritante, sabe? De um primeiro momento, até do meu projeto, né, que não tinha identidade no primeiro momento. E depois eu consigo ver uma linha, alguma coisa. Então, assim, é didática, é a forma, as dicas. O próprio grupo, olha, quem me deu a dica da tinta escorrendo e tal, qual era a tinta, né? A Germana trocou. Então, enfim, eu acho que, olha, eu estou, assim, muito, mas muito feliz, emocionada com o do zero. Porque eu fiz as peças, eu fiz o molde de gesso, eu montei, então, assim, do zero, sabe? E ter chegado a esse ponto das minhas peças que eu vejo hoje, que as pessoas falam tão bonitas, olha, para mim é um milagre, sabe? É um negócio, assim, não, a minha família mesmo falou, se eu não soubesse que você é você, eu acho que eu nunca ia acreditar que foi você que fez. Então, é que mais valeu a pena, sabe? Valeu a pena ficar esses três meses com todas as batalhas, todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as coisas que eu vivi. Mas, para mim, isso é que é vida, viver, transformar, mudar, aprender, compartilhar. Isso foi, para mim, meu projeto final, não é só o projeto das peças, é um projeto da vida. E isso, para mim, foi, assim, maravilhoso. E só para finalizar, queria agradecer a você pelo curso, eu estou realizada, eu me encontrei, Cíntia, de verdade. Eu estava querendo alguma coisa nessa, não nessa quarentena, mas nessa vida. E eu sempre fui muito das artes, sempre quis, assim, desde pequenininha, fazer a biscuit, e sempre fui por esse lugar. E quando eu achei que eu pudesse fazer cerâmica, primeiro você fala, vou fazer cerâmica. Poxa, eu tenho um forno. Aí você fica, meu Deus, e agora? Só que eu não desisti, ninguém deixou eu desistir, sabe? E aí, quando eu achei você no seu curso, a forma de você falar que me encanta, e me acalma, e me dá um sono, porque você fala tão bonitinho, que eu falo, gente, é se você tivesse um vídeo de um R, eu ficaria, olha, eu dormiria disputando, Cíntia. Então, eu me amarro nesse vídeo também. Eu queria te agradecer, porque é um baita de um curso, é um aprendizado. Eu tenho vontade, assim, de pagar, sei lá, eternamente um valor para você, para ficar só revendo o curso, porque cada dia que passa, cada vídeo para você rever, você fala, ih, esqueci de ver isso. Ó, aprendi isso de novo. Ou, ó, meu Deus, aprendi uma coisa em que eu não estava ligada, sabe? Igual quando você viu algum filme, você rever, você fala, opa, eu não vi essa cena. Então, eu achei incrível, muito obrigada. Muito obrigada por ter aflorado isso em mim, sabe? Eu estou radiante, de verdade. Até as minhas peças que deram errado, para mim, dão tudo certo. Até, não sei se você percebeu, não fiz a travessa, porque quebrou, quebrou não, ela rachou. Acho que foi na queima de bispoito. Tudo bem, eu não me importei. Não me importei, como eu só não queimei ela, porque não dava no forno. Mas eu não me importei, depois eu vou queimar, porque, pô, faz parte da história. Eu tentei ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar. Todas as minhas peças, eu só vejo isso. O que eu posso melhorar, o que está lindo, porque para mim está tudo lindo. Obrigada. De verdade. Se importa de contar um pouquinho como que foi a tua experiência com o curso de digitários? O que que isso, o que que agregou nessa tua caminhada, assim? A especialização, foi a especialização longa. Eu digo desafiadora, assim, a Cintia, ó, era um exercício atrás do outro para a gente aprender ali. Mas, assim, o teu curso, ele foi, é o que eu te falei há um ano atrás. Ele foi um divisor para mim, né? Na verdade. Porque eu tinha, eu, cada dia mais, me apaixonava pela cerâmica. Eu sabia que ela morava dentro de mim por uma questão mesmo familiar, né? Mas, o teu curso, ele me dava ferramentas que eu sabia que eram possíveis de executar. E que eu ia executar, ia conseguir entregar aquilo tão bem. Então, o que eu te falo, eu voltei várias vezes no curso, quando eu tinha um perrengue ou outro, para checar. Porque eu sempre ouvia, assim, te falando, ah, não deu certo? Vamos usar esse aqui, que talvez dê certo. Vocês já fizeram isso aqui? E é muito legal. Então, assim, o teu curso, ele foi um divisor para mim, porque quando eu estava no teu curso, eu já estava querendo produzir comercialmente também. Então, ele, como foi uma especialização, eu digo uma especialização porque ele é muito extenso, ele é muito cheio de entrelinho, ele tem muita... Ele é feito realmente para você entender, sair pronto, né? Para fazer o negócio. Então, ele foi realmente muito bacana, assim. Esse curso é... Eu sou totalmente suspeita em falar, porque foi o melhor curso que eu fiz, assim, em cerâmicas. Ai, que responsabilidade. É 28, 28 que eu fiz no mesmo tempo. Porque eu fazia 28 anos ao mesmo tempo. Eu rodei todos os atelês, eu acho, assim, que eu podia. Essa é a vida. A verdade. A verdade. Essa é a vida.